Olá, crianças! Sejam bem-vindas a mais uma aula da Tia Natielli. Que felicidade em ter vocês aqui de volta! Como vocês estão? Estão bem? Que maravilha! Antes de começarmos a nossa aulinha, hoje nós vamos ter uma surpresa! Tia Natielli preparou uma surpresa para vocês. Hoje é um dia muito especial. Por que, Tia, é um dia muito especial? Nós vamos ter a participação de uma pessoa. Vocês querem saber quem é? Querem mesmo? É o Tio Marcos! O Tio Marcos vai participar conosco da nossa aulinha hoje. Vocês querem conhecer o Tio Marcos? Então, fiquem ligadinhos e não saiam daí. Sente no sofazinho ou em um lugar bem calmo e preste bastante atenção. Hoje é o dia da historinha da ovelha perdida. O Tio Marcos vai contar essa história, a historinha da ovelha perdida. Vocês sabem o que é uma ovelha? Como é que a ovelhinha faz? Me! Me! Muito bem! A ovelhinha faz esse barulhinho. Então, a hora da história de hoje vai ser com o Tio Marcos. Então, crianças, preste bastante atenção que essa história é fabulosa. A tia conta com o apoio de vocês, certo? Vamos lá! Fiquem com a hora da história com o Tio Marcos. Olá, crianças! Aqui quem fala é o Tio Marcos. Está tudo bem com vocês? Que maravilha! Todo mundo em casa, nessa quarentena, mas isso não impede nós de aprendermos. E antes de iniciar nossa aula de hoje, nós vamos começar com uma oração. E para orar, todo mundo vai fazer o que o Tio Marcos fizer. Assim, ó. Cinco dedos nessa mão, cinco dedos nessa cestão. Vou juntar minhas mãozinhas para fazer a oração. O Tio Marcos fala e vocês repetem. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Papai do céu, abençoa a nossa aula. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Que maravilha, crianças! Falar com o Papai do céu, para o nosso dia ser muito abençoado. Vocês gostaram do nosso cenário? Como está lindo, não é, crianças? Tudo isso foi preparado para vocês. Agora, você vai preparar um cantinho bem especial, para que você possa ouvir com cuidado a nossa história, com muita atenção. Combinado? Ok, todo mundo sentadinho. E vamos fazer assim, ó, crianças. Todo mundo sentadinho. Você vai fazer assim com o bracinho, ó. Ó, que dia lindo, me sinto contente. De novo. Ó, que dia lindo, me sinto contente. Você está sentadinho. Aí vai fazer assim, ó. Levanto e salto do meia volta. E sento. Levanto e salto do meia volta. E sento. Aí, se tiver um amiguinho do seu lado, um irmãozinho, você vai fazer assim, ó. Ou até a mamãe, o papai. Quanto mais as horas passam, amigos seremos. Quanto mais as horas passam, amigos seremos. Pega na mão. Aí você olha para a mamãe, para o papai ou para o irmão. E vai fazer assim, ó. Porque meu amigo é o seu amigo. E o seu amigo é amigo meu. Porque meu amigo é o seu amigo. E o seu amigo é amigo meu. De novo. Ó, que dia lindo, me sinto contente. Ó, que dia lindo, me sinto contente. Levanto e salto do meia volta. E sento, levanto e salto do meia volta. E sento, quanto mais as horas passam, amigo seremos. Quanto mais as horas passam, amigos seremos. Assim. Porque meu amigo é o seu amigo. E o seu amigo é amigo meu. Porque meu amigo é o seu amigo. E o seu amigo é amigo meu. Que maravilha. Que dia maravilhoso, crianças. E agora, todo mundo procurando um lugar para sentar bem rapidinho, certo? Se você se levantou, senta no lugar. Se você está sentado, continue sentado. Não vai se distrair com o besouro que vai passar. Não se distraia, crianças. Com a mamãe que está fazendo a comida. Ou com a mamãe que está fazendo o lanche ou varrendo a casa. Você vai parar agora, no lugar bem calminho. Para ouvir a história de hoje. A história de hoje é bem especial. Todo mundo respirando fundo. Soltou, criança? Mais uma vez. Calminho. E agora nós vamos começar a nossa história. E para iniciar, crianças, você precisa fazer silêncio. Vamos lá? Esprega a mão. Esprega. Esprega, esprega, esprega. Está quentinho? Está quentinho? Passa no ouvido. Passa no ouvido. Passa no ouvido. Passou? Esprega de novo. Esprega, esprega, esprega. Está quentinho? Agora você vai passar na boca. Para ficar fechadinha na hora da história. Esprega de novo. Esprega, esprega, esprega. Está quentinho? Coloca a mão no coração. Ouvido aberto. Boquinha fechada. Coração preparado. A história de hoje é sobre o bom pastor. É isso mesmo. Um homem que cuidava de ovelhas. Ele era chamado de pastor. E ele tinha muitas ovelhinhas, crianças. Bastante ovelhinhas. Olha só quantas ovelhas esse bom pastor tinha, crianças. E vocês sabem como é que faz uma ovelhinha? Como é? Eu quero ouvir. É isso mesmo. A ovelhinha faz mé. Todo mundo fazendo mé. Mé. Chama a mamãe para fazer mé também. O papai. Mé. É isso mesmo. Várias ovelhinhas. Você já ouviu uma ovelhinha? Você já viu uma ovelhinha? É isso mesmo, criança. Pois é dessa ovelha que eu estou falando. E esse pastor, ele era muito cuidadoso com as suas ovelhas. Ele contava todos os dias. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E ele saia contando todo dia. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. E eram muitas ovelhinhas. Ele amava tanto que ele levava para comer. Ele levava para beber água. Porque tem que cuidar das ovelhinhas. Só que um dia, crianças, o bom pastor, ele contou as suas ovelhinhas. E ele percebeu que estava faltando uma, crianças. Cadê a ovelhinha? Está faltando uma ovelhinha aqui. Cadê a ovelhinha daqui? Cadê? Se perdeu. E o pastor ficou muito preocupado. Como é que faz cara de preocupado? Todo mundo. Bota a mão na cabeça. Cara de preocupado, criança. Como é a sua cara de preocupado? Cara de preocupado. E ele ficou muito triste. E ele ficou muito triste. E cara de triste. Cara de triste. Todo mundo com o tio Marcos. Ele ficou muito triste. E ele saiu procurando sua ovelhinha. Bé. Bé. Cadê você? Bé. Cadê você? Bé. A ovelhinha. A ovelhinha. Toda suja. Toda ferida. Toda machucada, crianças. A ovelha que tinha se perdido para longe do pastor. Ele encontrou ela toda machucada. E o Marcos e as outras ovelhinhas. Estava na onde? O pastor colocou ela em um lugar guardadinha. E foi procurar aquela ovelha que estava perdida. Porque aquela ovelha era muito importante, crianças. E ele saiu procurando e encontrou. Toda machucada. E sabe o que foi que o pastor fez? Porque aquela ovelha era muito importante para o pastor. Aquela ovelha era muito, muito, muito especial. Ele pegou aquela ovelhinha, crianças. Colocou nos seus braços. E levou para casa novamente. Aonde estavam as ovelhinhas, crianças. Ele levou para o seu rebanho. E a ovelhinha que estava ferida. Machucada. Muito triste. Ela ficou alegre. Muito feliz. Porque o pastor amava muito. Todas as suas ovelhas. E assim como essa ovelhinha era especial, crianças. Vocês são especiais para papai do céu. Vocês são muito especiais. E quando a gente está distante, perdido. Você sabe, né? Papai e a mamãe sempre, cadê? Onde é que está Júnior? Onde é que está Maria? Onde é que está Otávio? Sai procurando a gente. Porque nós somos importantes. Então, assim como essa ovelhinha, você é muito, muito, muito especial, crianças. E a ovelhinha viveu feliz para sempre. Ao lado do seu pastor. Ao lado das outras ovelhinhas. E assim a nossa história acabou. Chegou ao fim. Quem gostou da história, bate palma. Uhul! Todo mundo batendo palma. Essa foi a história do bom pastor. A ovelhinha que se perdeu. Mas ela tinha muito valor para o bom pastor. E agora nós vamos cantar uma musiquinha da ovelhinha. Eu quero todas as crianças. Todo mundo aí na casa de vocês. Dançando a música da ovelhinha. Tá certo? Nós vamos procurar a ovelhinha. A ovelhinha vai mexer a mão. Como é que mexe a mão? Batendo o pé. Todo mundo vai bater o pé. E nós vamos dançar. E eu tenho também duas pessoas especiais. Muito especiais. Que vão dançar conosco. Vocês vão conhecer quem é. Vamos lá, crianças. Para o outro lado do estúdio. Vem comigo. Vamos lá, crianças. Todo mundo dançando com o tio Marcos. E olha só as amigas que eu trouxe. A tia Vânia. E a tia Cris. Elas estão aqui para dançar junto com a gente. A música da ovelhinha. Todo mundo dançando com o tio Marcos agora. A música da ovelhinha. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo junto. A senhora viu a ovelhinha? Você viu a ovelhinha? Todo mundo procurando a ovelhinha. E a ovelhinha? Ela se perdeu. Eu acho que ela sempre... Me ajude a procurar. Me ajude a procurar a ovelhinha, Zé Havanha. Todo mundo procurando. Vamos lá. Todo mundo contando. Quem sabe contar? Todo mundo contando. Noventa e nove ovelhinhas contou. E viu que uma faltou. Tá faltando uma. Faltou. E viu que uma ovelhinha faltou. Vamos lá. Assim. E saiu a procurar. Procurando. Bota a mãozinha. Aonde está minha ovelhinha? A mãozinha, crianças. Procurando. A mãozinha. E saiu a procurar. Procurando. E saiu a procurar. Vocês encontraram? Cadê a ovelhinha? Onde está minha ovelhinha? Aonde está a ovelhinha? E saiu a procurar. Assim, ó. Mexe a mão, ovelhinha. Mexe a mão, ovelhinha. Mexe a mão. Que o pastor vai te encontrar. Bate o pé. Todo mundo batendo o pé. Bate o pé, ovelhinha. Bate o pé, ovelhinha. Bate o pé. Que o pastor vai te encontrar. Cadê? O pastor, eu vou chamar. Cadê a ovelhinha? Chama a ovelhinha, criança. Chama a ovelhinha, criança. Bé. Chama a ovelhinha, Dia Cris. E a sua ovelhinha encontrou. A Dia Cris não encontrou. Chama a tua ovelhinha. Bé. Cadê a ovelhinha, criança? Todo mundo chamando a ovelhinha. Achou. Achou, ovelhinha. Tão feliz pra casa, ele voltou. Mexe a mão. Mexe a mão. Mexe a mão, ovelhinha. Mexe a mão, ovelhinha. Mexe a mão. Que o pastor vai te encontrar. Bate o pé. Bate o pé, ovelhinha. Bate o pé, ovelhinha. Bate o pé. Que o pastor vai te encontrar. Pode ser cem. Pode ser cem. Pode ser uma. Toda ovelhinha é importante pra o pastor. Procura. Mexe. Mexe a mão. Mexe a mão, ovelhinha. Mexe a mão, ovelhinha. Mexe a mão. Que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha. Bate o pé, ovelhinha. Bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Mexe a mão, vai. Mexe a mão, ovelhinha. Mexe a mão, ovelhinha. Mexe a mão, mexe a mão. Todo mundo mexe na mão. Mexe a mão. Que o pastor vai te encontrar. E bate o pé. Bate o pé, ovelhinha. Bate o pé, ovelhinha. Bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Achou a ovelhinha? Achamos a ovelhinha, crianças E essa foi a nossa aula de hoje Uma história muito especial sobre a ovelha que se perdeu O bom pastor achou Tchau, tchau, crianças E até o próximo vídeo Beijão no coração de vocês E aí, crianças, gostaram da história do tio Marcos? Que história fabulosa, não é, crianças? A tia amou, estava aqui vidradinha assistindo o tio Marcos E vocês, conversem com o papai, com a mamãe Ou com quem estiver do seu ladinho Sobre o que vocês acharam da historinha Agora com vocês, papais, mamães Ou quem esteja do lado da criança Como vocês devem avaliar elas? Elas prestaram bastante atenção? Se sim, elas estão de parabéns Obrigado pelo apoio E agora vamos agradecer a tio Marcos Por ter participado da nossa aula Tio Marcos, muito obrigado Receba a nossa gratidão Por ter participado da nossa aulinha Um beijo Fique com Deus Até amanhã, crianças Tio Marcos Legenda Adriana Zanotto